De acordo com a Organização Mundial de Saúde, nasce no planeta a cada ano cerca de 15 milhões de bebés prematuros. Em Portugal, só no ano passado, 9 em cada 100 nascimentos aconteceram antes do tempo. Do total mundial de prematuros, mais de 1 milhão morre depois do parto. Muitos sobrevivem, mas com lesões. E isso tem custos para todos. Cientistas na Polónia estão a tentar reduzir os riscos para os bebés prematuros. Até agora, não existiam roupas especiais para ajudar a proteger os bebés prematuros nos primeiros momentos de vida fora do outro. Mas na cidade de Lodz, os cientistas desenvolveram um vestuário inteligente feito de duas camadas, um tecido convencional e uma membrana. Com isso, ajudaram a reduzir a transpiração excessiva dos bebés, como nos explica uma das investigadoras do projeto. O tecido inteligente protege a criança, mas, acima de tudo, ajuda a cuidar dela. Deve impedir a umidade de ser expolida pelo corpo da criança, em especial nas primeiras horas após o parto, antes de o bebê ser colocado numa incubadora. O bebê tem de ser primeiro examinado e só depois é levado para a incubadora. Este é o momento em que a transpiração excessiva tem de ser retida. Os cientistas estão a testar estas roupas inteligentes num boneco com sensores, cujo objetivo é simular a forma como um recém-nascido liberta a umidade do corpo. Os prematuros, em especial, ainda não desenvolveram a pele na totalidade e, por isso, o contato com as roupas inapropriadas pode ser perigoso. Os testes deverão terminar dentro de dois anos e só então deverá arrancar a produção do novo tecido inteligente. Os médicos esperam que esta nova geração de roupa para recém-nascidos ajude a manter a temperatura corporal dos bebês e a evitar infecções nas primeiras horas de vida, o que virá, certamente, a reforçar os cuidados intensivos dos serviços de neonatal.